Olá você que trabalha com ajustes mecânicos né de antenas para sistemas celulares ou antenas parabólicas segue um kit aqui a gente vai vender por partes né você pode escolher o mais adequado para você aí para você poder ajustar o tilt e azimuth aqui ó vai com inclinômetro base magnética ou inclinômetro sem base magnética né você pode dar um tilt-inclimate orientação por gravidade né desbalanceamento se você ajustar o tilt né ó a escala aqui vamos mexendo e aqui ó esse é com base magnética com escalas né segue uma tabelinha atrás aqui aqui as bússolas né ó carcaça plástica de alta precisão com mira né ó dá pra gente ver a mira lá né uma lente aqui para você ajustar o melhor azimuth e com escala interna aqui ó para você ajustar o norte magnético e norte geográfico e possui uma lente aqui também ó tá bom segue um outro tipo aqui esse tipo aqui tem uma bolha interna para você poder ajustar o ângulo dele tá todas elas tem fluidos padrão aqui em engenharia tá bom carcaça plástica e tem que seguir uma outra versão aqui ó com escala também com base magnética tá bom você ajusta o ângulo aqui ó e vamos disponibilizar os links aqui onde você pode escolher aí qual você desejar aí tá bom é isso aí ó que a bússola fechadinha né deixa eu ver aqui ó padrão de engenharia são produtos de alta qualidade aí ideal para quem trabalha com ajuste mecânico aí de antenas de sistemas celulares e antenas parabólicas para tv a cabo etc aí links de micro-ondas e etc muito obrigado aí um abraço aí e muito obrigado também para você perder um pouquinho de tempo para ver nossos vídeos aí segue aqui ó não deixa seu like aqui inscreva-se nosso canal eu vou deixar uma descrição aqui como foi originada a bússola aí qual foi a origem da bússola aí como conhecimento aí muito obrigado e um abraço aí até a próxima aí valeu gente para a próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL